Música Ah, tá sucesso, valeu! Valeu, carinho, então! O vencedor no combate, o pão, o borrachinha A gente com o pessoal, vamos lutar o nosso país Esse país tá cheio de político, o mundo A gente tem que lutar em nosso lugar Fala Bolsonaro, grande bolso, sou o Pico, tamo junto, hein? Grande abraço pra você, meu irmão, sou um grande organizado no seu trabalho Continua sendo representado Jair Bolsonaro, meu irmão, continuo contigo Eduardo Bolsonaro, tô contigo Flávio Carlos Bolsonaro, tamo junto, rapaziada Bolso Nós estamos aqui pra mostrar a força do Curitiba Todo Curitiba, né, sabe que é você? Bolsonaro, você é a nossa esperança Então, o Brasil precisa, para poder em cima, tá com você Tô aqui pra mostrar o que é o Bolsonaro E o Bolsonaro, a gente, tá com você O Brasil optimization O lance presidente, tá chegando daqui a pouco De ancient Dad Vila Bolsonaro Miamo Música Oimmenso, qual é o Moisés Onde eu vou dar certo aqui nos Estados Unidos Cara, o primeiro, sou muito fã que eu e do seu pai É a storefa E a históriafa Música A CIDADE NO BRASIL